Música Uma festa típica com muita comida, dança e diversão. Música Vai começar o Arraiá do Colégio Aconchego. Música Nós já estudamos aqui no Aconchego, foi muito legal. Música É divertido, engraçado, tem várias professoras legais. Música Vem pra festa! Música Está bom demais! Música Isso aqui está bom demais! Isso aqui está bom demais, só! Eu nunca vou falar só não. É só, é bonito! Venha pra nosso Arraiá! Música O nosso Arraiá já virou tradição, já estamos aí no nosso oitavo ano consecutivo. É com uma grande alegria, grande emoção que estamos aqui recebendo a nossa comunidade, nossos pais, os nossos alunos, os nossos ex-alunos que sempre estão aí para nos prestidiar no nosso evento. É um momento especial para a gente, onde a família vem, que é um evento aberto para todos e é um dia bem gostoso, um sábado prazeroso, que os pais, os avós, os tios, em geral, a família, vem curtir este evento tão caprichado e tão detalhado que nós preparamos para vocês. Música É uma festa muito bacana, né? O colégio a gente escolheu pelo tamanho dele, né? Um colégio muito grande, justamente essa que foi a intenção. O que a gente buscava é a extensão da nossa casa e foi isso que a gente encontrou no Aconchego, né? Estamos aqui em mais uma festa do colégio Aconchego. Meu filho mais velho, hoje tem sete anos, ele estudou desde seis meses na escola. Hoje eu tenho mais um de dois anos que também estuda aqui no Aconchego e adora. Aliás, todos nós adoramos a escola. Música Aqui vocês vão encontrar dança, atividade, comida gostosa, decoração e eu falo que é uma festa feita à mão. Cada detalhe, cada coisinha colada, cada espantalho, cada caipira, cada flor, cada arranjo, foi feito pelas nossas professoras, pelas nossas auxiliares, pelos nossos alunos, pela direção, pela coordenação, né? Todo mundo contribui um pouquinho do que pode, do que consegue fazer de melhor para esse dia estar tão bonito e tão glamouroso. A ROLAC é uma entidade que trabalha com o pastel. E aqui no Colégio Aconchego o convite foi para fazer a festa toda. No primeiro ano a gente ficou um pouco assustado, né? Doce, cachorro quente, quentão, vinho quente, tudo. E aceitamos o desafio e hoje estamos aqui podendo compartilhar dessa festa. E eu particularmente muito feliz porque minha neta estuda no Colégio Aconchego e é o primeiro ano dela participando da escola. Música É uma festa esse ano com o tema tradicional. Isso aqui tá bom demais, sou. Um pouquinho de mineirice, né? Pra ficar apimentado e ficar bem gostoso. As crianças esse ano vão dançar danças típicas, todas ensaiadas com a professora Fernanda de Educação Física. Música Esse ano a nossa festa é tradicional. Festa caipira, desde o berçário a infantil. As coreografias estão bem divertidas, diversificadas. Foi gostoso, eles aprenderam brincando. Música Eu acho muito bacana essa iniciativa da Escola Aconchego porque eles promovem a interação das crianças, das famílias e a gente pode acompanhar mais de perto o trabalho que a escola faz. Música Bersário 1 e Bersário 2 está hoje aí apresentando atividades envolvidas do tema fazendinha. Música A turminha do Bersário 3, eles fizeram o espantalho pra estar aqui, né? Pra os pais estarem vendo o que eles fizeram durante esse período de produção pra este evento. A turma do Mini Maternal A fez a comida típica. Música O Mini Maternal B fez a dança junina. A turminha do Maternal 1 fez a comida típica, uma maçã do amor maravilhosa, mas é só pra exposição. A turminha do Maternal 2 e Infantil, eles ficaram incumbidos de estar fazendo as brincadeiras típicas de festa junina. Então tá aí tudo exposto, maravilhoso, tudo feito com muito amor, aquele toque de carinho que só na Escola Aconchego você vai encontrar. Música Em nome da Educação Infantil Aconchego, eu agradeço a todos os familiares dos nossos alunos, aos nossos colaboradores e todos os nossos amigos que aqui vieram para prestigiar a nossa festa. Muito obrigada. Música Música Música